O PCR é o teste mais comum para detectar o coronavírus, mas o fato de algumas pessoas contraírem a doença e ficarem assintomáticas acaba refletindo nas estatísticas do governo. O mais indicado nesses casos é o teste sorológico, que acabou de ser liberado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para ser realizado pelos planos de saúde. Esta é a segunda resolução voltada para a testagem da Covid desde março deste ano. O PCR é mais específico até o 15º dia do início dos sintomas, porque é quando a carga viral ainda está elevada no nosso organismo, a gente consegue detectar o material genético do vírus no nosso organismo. Já depois desses 15 dias, o PCR não é mais indicado, porque a pessoa já começa a produzir anticorpos, e aí o mais indicado nesse caso é a sorologia, porque a gente consegue identificar se produziu ou não anticorpos contra o coronavírus. O teste sorológico mais indicado após a segunda semana de sintomas também serve para os pacientes que já positivaram para a Covid, já que ele aponta a quantidade de anticorpos no organismo, e é o que muita gente tem feito. Fui afastada no meu serviço de cuidadora e me isolei, fiz o tratamento com medicamentos. Após 20 dias, hoje realizei o exame sorologia na PAI. Fui muito bem atendida e aguardo resultados para a minha imunidade, para o novo coronavírus, e voltar ao trabalho tranquila. Fui afastada do trabalho, me isolei e segui todo o tratamento com medicamento. Tive sintomas leves e agora me sinto recuperada, mas vou fazer o exame de sorologia para ficar tranquila e saber se estou imune ao novo coronavírus. Os planos de saúde que tiverem cobertura ambulatorial, hospitalar, com obstetrícia ou não, e de referência, deverão realizar o teste sorológico. Nesse caso especificamente, os profissionais orientam que os pacientes podem ter tido sintomas gripais ou apenas contato com pessoas infectadas. A decisão passou a valer nesta terça-feira. Desde a primeira resolução, a Comissão de Saúde da OAB tem recebido denúncias do não cumprimento dessa medida pelas operadoras de planos de saúde. E tem orientado a população com os órgãos de proteção do consumidor. Então o indivíduo pode buscar o PROCON, ele pode fazer um bolete de ocorrência também para dar mais robustez à sua reclamação na delegacia da defesa do consumidor. Ele também tem plataformas no governo federal, que é, por exemplo, o consumidor.gov, que é uma plataforma de solução de conflitos de forma administrativa, que ele pode sim enviar a reclamação. Mesmo depois de toda essa tentativa e da necessidade, da urgência desse tipo de exame, de teste, aí o indivíduo pode procurar ou a defensoria, se não se vê em situação financeira de arcar com advogado particular, pode sim buscar a defensoria. E também a advocacia particular, ele pode buscar para tentar ver seus direitos garantidos. Então, vamos lá.